Tá bom? A próxima pergunta, rapidão, do Marcelo Bossério. Boa noite, doutor Walter e Paulo. Meu filho, 7 anos, possui TEA, autismo. Existe algum visto especial para uma possível moradia barra residência nos Estados Unidos? Pensando em tratamento e qualidade de vida para ele. Obrigado. É, Marcelo, infelizmente não, eu lamento, não existe, porque os programas de autismo criados aqui de tratamento são voltados para a população que reside aqui, tá? A imigração não concede nenhum benefício, porque se ela concedesse, isso estimularia a vinda de pessoas que têm a mesma condição do mundo inteiro para morar aqui. Então, não há um benefício especial. Aliás, o visto de tratamento médico é o visto de turista, onde o estrangeiro tem que provar que ele tem os meios financeiros de pagar o tratamento da condição médica. E aí você vai dizer, mas o autismo não tem um período de tratamento, pode ser que leve a vida toda. É verdade. Então, ele não permite a permanência aqui no país com status de turista o período todo, tá? Não é que você vem fazer um transplante, vem fazer um tratamento específico e delineado, que pode até se prolongar dependendo da questão médica. Mas no autismo não há essa possibilidade.